Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de introdução à teoria dos grafos. Vamos aproveitar os conceitos que a gente foi adquirindo ao longo desse tempo para tentar avançar um pouquinho mais nos nossos estudos. Hoje eu vou usar o conceito que a gente falou na última aula de grafo conexo e grafo não conexo que pode ser dividido em componentes conexas do grafo. E vamos tentar mostrar um resultado bem bacana, que é o seguinte. A proposição é, se eu tenho um grafo conexo e apago exatamente uma aresta desse grafo conexo, então esse novo grafo pode ter no máximo duas componentes conexas. Vamos tentar entender por que isso é verdade. Para entender por que isso é verdade, eu tenho que pensar na aresta que eu vou apagar. Então, eu tinha um grafo, que não importa muito qual é o desenho, mas que ele continha a aresta. Vou chamar aqui de vértice X e aqui de vértice Y. Então ele tinha essa aresta, existia essa aresta no grafo original. De X eu conseguiria atingir todos os outros vértices, de Y eu conseguiria atingir todos os outros vértices, porque esse grafo é um grafo conexo. E aí o que eu fiz foi o seguinte, eu apaguei essa aresta. Essa aresta passou a deixar de existir. E aí agora eu tenho duas possibilidades. Ou X e Y estão na mesma componente conexa, ou X e Y estão em componentes conexas diferentes. E o que eu preciso mostrar? Que pode acontecer de X e Y estar na mesma componente conexa, pode acontecer de ele estar em componentes conexas diferentes, mas eu preciso garantir que não pode ter uma terceira componente conexa. Acho que se eu conseguir garantir isso tudo, eu provo o que eu falei no início. Ou seja, eu consigo mostrar aqui, se eu tenho um grafo complexo, um grafo conexo, e apago uma aresta, eu vou ter no máximo duas componentes conexas. Só para exemplificar isso que eu acabei de falar, para ficar bem claro aí na cabeça de todo mundo, eu coloquei dois exemplos de grafo aqui, e eu vou escolher uma aresta para apagar e dividir esse grafo em componentes conexas. Nesse primeiro exemplo aqui, eu vou considerar que aqui é X e aqui é Y. Então eu vou ter que apagar essa aresta. Eu apago a aresta XY sempre. Quando eu faço isso, eu mantenho X e Y na mesma componente conexa. Então essa era aquela primeira possibilidade que eu falei. Ou eles estão na mesma componente conexa, ou então eles vão estar em componentes conexas diferentes. Esse segundo caso aqui, eu vou chamar aqui de X e aqui de Y. E a aresta que eu vou apagar é essa aqui. E aí agora, a componente conexa de X vai ser essa daqui, que estava circulando, né? E a componente conexa de Y vai ser essa daqui. Então eu só tenho essas duas possibilidades. Ou eles estão na mesma componente conexa, ou eles estão em componentes conexas diferentes. E agora a gente só precisa mostrar que eu não posso gerar uma terceira componente conexa quando eu apago uma aresta do gráfico conexo. Bom, vamos então agora trabalhar nesse argumento para mostrar que eu não posso ter uma terceira componente conexa no gráfico que foi, da onde eu apaguei um gráfico que era conexo e eu apaguei a aresta XY desse gráfico. Eu vou mostrar que eu não posso ter três componentes conexas. No máximo eu posso ter duas, conforme a gente viu ali nos exemplos. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Tomando o grafo inicial, considerando o grafo inicial, não importa em qual caso eu estou, como o grafo inicial era conexo, qualquer vértice que eu tomasse antes, que eu tomasse no começo, estaria ligado tanto ao X quanto ao Y. Existiria um caminho de arestas que me levariam ao X e me levariam ao Y. Então eu vou considerar um vértice V qualquer aqui. das duas, uma. Ou eu consigo um caminho, esse caminho já existia, eu sempre vou conseguir um caminho de V até o X, mas esse caminho pode ou não usar essa aresta XY. Então, primeira possibilidade, do V até o X, eu não uso essa aresta. Se eu não uso essa aresta, eu vou continuar conseguindo sair de V e chegar até X. em outras palavras, eu vou dizer que o V é um dos vértices da componente conexa de X. Está certo? Agora, para o outro lado, se eu usava essa, se eu usava essa aresta para sair de V e chegar até o X, em algum momento, eu teria que ter ligado do V até o Y, por algum caminho, não sei quantos vértices eu vou passar aqui, para depois passar para cá e usar essa aresta, que é a segunda suposição que eu estou fazendo. Eu uso essa aresta. Se eu uso essa aresta, eu tenho que, em algum momento, chegar no Y e usar a aresta para ir para o X. Mas, quando eu apaguei isso daqui, eu não alterei o fato de que eu consegui chegar até o Y. E, portanto, nessa segunda hipótese, o V pertence à componente conexa do Y. E, na verdade, agora eu consigo afirmar que não existe uma terceira componente conexa. Dado um vértice qualquer, ou ele vai pertencer à componente conexa do X, ou ele vai pertencer à componente conexa do Y. Quando ele não usa a aresta que foi apagada para chegar no X, ele pertence à componente conexa do X. E, quando ele usa essa aresta para atingir o X no grafo original, é porque ele pertence à componente conexa do Y. E aí, como ele ou pertence à componente conexa do X, ou pertence à componente conexa do Y, eu não posso ter uma terceira componente conexa. Porque, originalmente, a gente viu que só tinha essas duas possibilidades. Ou o X e o Y pertencem à mesma componente conexa, ou eles pertencem a componentes conexas diferentes. E, como é dado um terceiro grafo, ele tem que pertencer a uma das duas, ele não pode pertencer a uma terceira. E, portanto, fica comprovado aquilo que eu queria inicialmente. Se eu tenho um gráfico conexo e apago uma aresta desse gráfico conexo, eu crio, no máximo, duas componentes conexas para esse gráfico. Tá bom? Então é isso aí. Até a próxima.